Aquele abraço gente amiga, eu sou o Rodrigo Gomes e peço licença para entrar na sua casa e levar as principais informações do cenário esportivo. Ricardo Sapinto não é mais técnico do Vasco. Ronda pede rescisão de contrato com o Botafogo. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. A diretoria vascaína anunciou a troca no comando técnico do time. O português Ricardo Sapinto não é mais o treinador da equipe. Zé Ricardo assume o cargo e terá pela frente o desafio de tirar o Vasco da zona de rebaixamento. O desempenho de Sapinto foi ruim. Em 15 jogos, o Vasco venceu 3 partidas, empatou 6 e perdeu meia dúzia. Na Copa Sul-Americana, o time foi eliminado nas oitavas de final para o Defensa e Justiça da Argentina. O Meia Keisuke Ronda pediu para deixar o Botafogo. O jogador de 34 anos mostrou-se insatisfeito por diversas vezes e a dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro fizeram ele desistir de jogar pelo Glorioso. Na mesa dos representantes de Ronda, existem propostas da Europa e do futebol do Oriente Médio. A falta de organização do clube, que contratou 5 treinadores para a temporada, trouxeram críticas de Ronda. Em 10 meses, ele jogou 27 vezes com a camisa do fogão e marcou apenas 3 gols. E essas foram as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. Siga as nossas redes sociais, arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Voltaremos numa próxima edição para deixar você por dentro de tudo o que acontece no cenário esportivo. Até a próxima!